Olá pessoal, uma das vantagens do DJI New é a possibilidade de fazer fotos e vídeos sem precisar pilotar o drone. Isso é possível porque ele já possui alguns modos de voos pré-programados ou pré-definidos, também conhecidos como Quick Shots. Para usar essa opção dele, basta você ligar o drone utilizando o botão da parte traseira do drone. Depois, usar o botão da parte dianteira do drone para selecionar o tipo de voo pré-programado que você deseja executar. Rocket, o drone vai subir te filmando. Spotlight, o drone vai ficar parado e à medida que você andar ou se movimentar, ele vai girar o drone sempre em sua direção, mas o drone vai ficar parado. Direction Track, o drone vai te seguir, só que ele vai te filmar de frente e vai voar para trás para te seguir. Follow, é o contrário do Direction Track, ele vai voar em sua direção te seguindo pelas costas. Isso é bom quando você estiver fazendo caminhada, corrida, andando de bicicleta, skate e assim por diante. Drone, você vai segurar o drone e ele vai voar distante de você te filmando. Então, ele vai começar de perto de você, vai voar de ré e vai se distanciar de você te filmando. E eu já ia me esquecendo do modo círculo. Círculo. Em que o drone vai fazer um giro, um ciclo ou uma órbita em torno de você ou da pessoa selecionada. Uma vez que você selecionou o modo de voo, basta você segurar o drone e apertar esse botão por dois segundos. Ele vai começar uma contagem regressiva e ao final ele vai iniciar o voo e a filmagem ou, no caso, se você tiver selecionado para tirar uma foto, ele vai tirar uma foto também. Quando ele estiver fazendo a contagem regressiva, se você apertar esse botão uma vez, ele cancela a execução desse voo. Vamos supor que você queira fazer o voo e aparece alguma pessoa onde você não esperava, né? Alguma pessoa caminhando, você pode cancelar. Outra forma de cancelar o voo, que na realidade é até uma segurança dele, é que se o drone não ficar nivelado, se ele estiver balançando, ele também cancela. Vou mostrar os dois casos aqui. Então, vou segurar ele por dois segundos e depois vou apertar para ele cancelar quando ele estiver fazendo a contagem regressiva. Pronto, apertei o botão, ele cancelou. Mas se eu balançar, ou seja, se eu não segurar ele de forma nivelada, ele também vai parar. Vamos lá. E pronto. Hora de teste. Vamos lá? Só o drone, sem nenhum controle remoto. Usando o botão da parte traseira, eu ligo o drone. Usando o botão da parte dianteira, eu seleciono o modo de voo pré-programado que eu quero. O que eu quero é o drone. Então, eu seguro o drone, aperto esse botão por dois segundos. Ele vai voar para trás me filmando. E ele faz um filme disso. Depois, ele vai fazer outro vídeo vindo em minha direção. São dois vídeos que ele gera. Ele para. Ele põe a mão embaixo. E ele pousa. Simples assim. Uma das vantagens desse tipo de voo no DJI New é o fato de que ele não precisa de GPS. Por isso que você consegue usar esse recurso, mesmo em um ambiente fechado. Para isso, ele utiliza dois tipos de sensores. Um sensor visual aqui no meio, que serve para ele identificar texturas, identificar inclusive a palma de sua mão na hora de pousar. E nas laterais, ele tem um sensor infravermelho, cujo principal objetivo é identificar a altitude ou altura em que o drone se encontra. Entretanto, ele não vai funcionar em todas as situações. O próprio manual recomenda não voar sobre água, sobre superfícies que não têm textura, superfícies que absorvem demais a luz ou refletem demais a luz, e também em ambientes muito escuros. Eu já fiz um teste no escuro, realmente escuro, ele não funcionou. Com um pouco de luz, ele funcionou. Mas, por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque ele pode perder o controle. Ele pode não identificar exatamente o que ele está fazendo, onde ele está, e ele pode perder o controle. Isso significa que no ambiente fechado, ele pode voar rapidamente, para os lados, para cima ou para baixo, bater e estragar, quebrar alguma coisa. E em ambiente aberto, pode ser ainda pior, porque ele pode sair voando e você nunca mais vai ver. Simplesmente porque ele vai voar ou para cima, ou para o lado, ou para os dois, né? E vai fazer isso até, pode fazer isso até a bateria acabar. Por isso mesmo, apesar dele ter esse recurso de você voar com ele sem nenhum controle, sem nem o celular conectado, eu sempre recomendo utilizar o celular, porque se ele começar a fazer algum movimento inesperado, no celular tem como você mandar ele parar. Então, você tem como fazer ele parar e, inclusive, mudar o modo de voo e pilotar ele para o seu lado, usando os próprios controles do celular. Então, é isso, gente. Cuidado com ele, mas utilizem bastante, aproveitem esse recurso dele. Bons voos e até o próximo vídeo.